Tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? Hoje eu venho trazer para vocês mais um videozinho sobre o nosso Google Meet. Sim, o nosso Google para videoconferência, nosso tão famoso Meet, que antigamente o nome era Google Hangouts, tá? E assim que o tempo foi mudando. Inclusive teve várias e várias mudanças, várias e várias funcionalidades. Depois eu gravo outro vídeo mostrando todas as opções que nós temos dentro dele, e tudo isso que vocês podem criar. Mas, para você que está na aula mais interativa, já aprende com o vídeo que está aí na descrição. Mas o que eu vim mostrar hoje aqui para vocês? Eu vim mostrar a visão de quem está apresentando. Então, quem está apresentando? Como que eu sei o que os outros estão vendo? Ah, tu quer saber isso? Então tu fica ligado nesse vídeo. Bom, pessoal, aí após a nossa abertura, tá? Ah, já vou dar um recado, né? Não está inscrito no canal, né? Que feio! Então clica aí embaixo em se inscrever, já ativa as notificações para receber outros materiais como esse. Não esquece de um outro passo importante, que é dar um curtir nesse vídeo e colocar um comentário, se foi útil ou não, tá? Mas vamos lá. Pessoal, aqui eu estou com a minha tela aberta, tá? Tem a minha visão principal aqui, tá? E aqui eu tenho os meus... Ah, na verdade, os meus não. Tem as pessoas que estão assistindo a minha videoconferência. E eu vou compartilhar um documento, tá? Lembrando um ponto importante. Quem está conduzindo, na verdade, todos que estão com a câmera aberta vai ficar aparecendo para todos. Porque o Google tem uma questão dinâmica, que é a pessoa que escolhe a visão, ok? Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui um documento para vocês, ó. Um PDF. Deixa eu abrir aqui o meu PDF, tá? Opa, meu PDF foi para baixo. Agora já voltou lá o meu PDF, tá? Deixa eu abrir aqui o meu PDF. E eu vou compartilhar o meu PDF. Então, nesse momento, eu vou começar o compartilhamento do PDF. O que aparece para mim que estou apresentando? Aparece lá, ó. Você está apresentando para todos. E o PDF fica aberto aqui. Como que eu passo? Dando um toquezinho para o lado. Ah, como que eu divido a tela para ver as pessoas e ver o PDF? Tá aí embaixo na descrição. Tem um vídeo explicando como que você faz isso, tá? Então, tu olha o vídeo, ok? Mas o enfoque desse vídeo não é isso. É saber o que os outros estão vendo. Então, olhem só. Estou com o meu slide aberto. Separei nas telas para ver as pessoas. Ok? Olha lá. Você está apresentando. Como que eu sei o que as outras pessoas estão vendo? Ou o que eu estou apresentando? Além da minha câmera ativa. Ela sempre está ativa. Vocês veem aqui do ladinho direito e tem ali, ó. Sua apresentação. Tu clica em fixar na tua tela, tá? Porque aí tu vai fixar o que os outros podem estar selecionando para ver. Pronto. Ó. É isso aqui que eles estão vendo, tá? Eles estão vendo o meu PDF. Olha só. Se eu for lá e passar o meu PDF. Vai... Opa. Deixa eu te encher aberto, lembrando, tá? Passa para eles também. Um ponto importante aqui dentro do PDF é, eu sempre tenho que deixar ele aberto. Se eu minimizar, ó, some o que as pessoas veem. Pode ser o meu aluno, pode ser a minha conferência, pode ser o que eu quiser. Some para os outros, tá? Então, tem que deixar aberto, ó. Clica de volta no navegador, tá? E isso é o que eles estão vendo, tá? Ah, eu quero desfixar, quero voltar para o rosto deles. Olha lá, ó. Só clica em desfixar. Pronto. Aqui aparece as pessoas, tá? E diz que você está apresentando algum documento. Eu uso muito isso durante as minhas aulas, principalmente para ter noção do tamanho da imagem que os alunos estão vendo. Quando eu quero dar um zoom, explicar um ponto específico lá, tá? Então, eu faço muito assim. Eu estou passando o meu slide ali, divido a minha tela aqui, tá? Vou aqui no canto, fixo o que eu estou apresentando. Enquanto eu estou apresentando, eu estou vendo a mesma coisa que eles estão vendo. Até para ver se quando eu passo o mouse por cima, aparece lá não. Se está muito pequeno, se está muito grande. Eu venho aqui, ó. Vou lá, dou um zoom lá no meu slide aqui. Dou uma olhadinha lá. Se está bom para eles, tá? Porque a gente tem que ter essa percepção. Ainda mais que muitas pessoas que veem o nosso material, tá? Pode ser, como eu disse, um professor dando uma aula, pode ser uma conferência, pode ser uma reunião. Muitas pessoas acabam assistindo no celular. E o celular fica bem pequeno, às vezes, quando coloca um slide assim. Então, vai ali dar um zoom. Tenha o tato, né? De dar uma olhadinha ali. Vê como que eles estão vendo. E aí, tudo fica bom para todos. Ok? Gostou desse vídeo, né? Não está inscrito ainda no canal, né? Então, o que que tu faz? Tu corre, se inscreve no canal, ativa as notificações e já dá um curtir nesse vídeo. Para receber outros materiais como esse. Ó, deixa teu comentário aí se está com alguma dúvida. E não esqueça o mais importante que esse canal sempre traz para vocês. Que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.